É sem surpresa que constatamos mais uma vez o enorme desfazamento entre o que o Governo diz e a realidade concreta da vida das pessoas. Sistematicamente é aqui evocada a retórica das contas certas, mas a questão que há a fazer é para quem é que são essas contas certas, porque não serão seguramente para as famílias a quem o salário, a quem a pensão não dá para todo o mês e que continuam fazer uma enorme ginástica para conseguir pôr comida em cima da mesa e para conseguir pagar a habitação e assumir as suas responsabilidades. Porque à boleia desta retórica das contas certas, aquilo que identificamos é que não há para os trabalhadores nem para os serviços públicos, mas esbanja em benefícios fiscais para os grupos económicos, em transferência, por exemplo, na saúde, de cuidados de saúde para os grupos privados, em prosseguir novos processos de privatizações nas parcerias públicas ou privadas. Creio que fica bem clara as opções e a quem é que serve este discurso das contas certas. O Governo procura fazer o que faz para esconder que não faz o que é preciso. As medidas que adiantou já revelaram ser insuficientes e não são eficazes face às dificuldades que crescem todos os dias. Como pode o Governo referir que tudo fez para acudir aos mais vulneráveis quando deliberadamente empurra os trabalhadores e os reformados para a pobreza ao recusar o aumento e intercalar dos salários e das pensões que permita recuperar e valorizar o poder de compra? Elevar as condições de vida implica a valorização dos salários e das pensões. Por que é que estas forças não propõem o aumento de salário? Nós respondemos porque tudo o que possa ser suscetível de colocar em causa os interesses, em particular do grande patronato e dos grupos económicos, opõem-se. Esta é que é a verdade. De pouco ou nada vale enaltecer os indicadores económicos quando estes não têm nenhuma tradução na vida das pessoas. Os indicadores económicos até podem melhorar, mas ninguém tem nenhuma dúvida de que a vida está pior, o que significa que a riqueza criada está a ir para algum lado e não é para quem vive do seu trabalho, é para o grande patronato dos grupos económicos que estão a acumular. E perante estas crescentes desigualdades e injustiças, perante o contraste entre os lucros dos grupos económicos e o valor real dos salários e das pensões, o que faz o Governo não só não trava as desigualdades e as injustiças, como é conivente com a concentração de escandalosos lucros pelos grupos económicos, lucros obtidos à custa dos sacrifícios dos salários e das pensões. Quando há propostas, como o PCP avança para enfrentar os interesses da banca, da grande distribuição, as forças da política de direita, do PS, ao PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, alinham todos na recusa destas propostas. O debate que realizamos confirma isso mesmo. Opoem-se ao controle e redução de preços de bens e serviços essenciais quando esta é a solução para reduzir os preços. O aumento das taxas de juros, tal como se opõem que os lucros colossais da banca sejam colocados para suportar o aumento das taxas de juros. O aumento das taxas de juros refletem-se no aumento das prestações das famílias com crédito à habitação, que vivem a supersalto, sem saber até quando conseguirão pagar. O Governo não pode continuar a assistir a este aumento galopante como se não fosse nada consigo. Tem que usar os instrumentos que tem para travar este drama, que atinge centenas de milhares de pessoas e tem de enfrentar os interesses dos bancos e as opções do BCE e da União Europeia. É de uma enorme hipocrisia e desonestidade a Presidente do BCE responsabilizar os trabalhadores que lutam legitimamente pelo aumento das taxas de juros e que revela um profundo desprezo das dificuldades que eles sentem, quando sabe, tal como o FMI já reconheceu publicamente, que o aumento da inflação resulta dos lucros dos grupos económicos, esses mesmos que são quem beneficia com o aumento das taxas de juros. Sr. Presidente, não é no PS, nem no PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, que os trabalhadores e o povo encontram resposta aos seus problemas. A resposta aos problemas exige a retura com as opções da política de direita, que todos os dias comprova que não resolve os problemas como é responsável pelo seu agravamento. A resposta aos problemas exige uma política alternativa, que valorize o trabalho e os trabalhadores, promova a produção nacional, reforce o investimento público e os serviços públicos e combata as desigualdades e as injustiças. Uma política alternativa patriótica e de esquerda, como o PCP propõe aos trabalhadores e ao país, que assume o aumento geral dos salários e das pensões como uma emergência nacional, que valorize as carreiras e as profissões, que controla e reduza os preços de bens e serviços essenciais, que enfrente os interesses do grande capital, que reforça os direitos de trabalho e remova as normas gravosas da legislação laboral. Uma política alternativa que invista na escola pública, que assegura a formação integral do indivíduo, que invista no Serviço Nacional de Saúde, dotando da capacidade para assegurar os cuidados de saúde que a população tem direito, garanta o acesso à habitação digna para todos e proteja a habitação das famílias para que ninguém fique sem a sua casa, reforça a proteção social e assegura um serviço público de cultura. Uma política alternativa que garanta à justiça fiscal, aliviando a tributação sobre os rendimentos de trabalho, as micro, pequenas e médias empresas e tributo efetivamente os lucros dos grupos económicos, os bens de luxo e as grandes fortunas. Senhor Presidente, hoje os trabalhadores estão em luta e hoje, tal como no passado, a luta dos trabalhadores é motor de avanço e desenvolvimento. Foi com a luta dos trabalhadores que se atravou o caminho da exploração e pobrecimento. Será com a luta dos trabalhadores que se conquistarão novos avanços. É com o PCP que os trabalhadores e o povo contam para encontrar as soluções que vão ao encontro das suas reivindicações e aspirações.